Pra você que não tá conseguindo dormir, eu vou dar uma dica muito boa, pessoal, pra vocês de um suplemento natural que vai fazer você ter as noites melhores, tá? Nós sabemos que muita gente tá sofrendo de insônia, irritabilidade, ansiedade. Esse suplemento que eu vou mostrar pra vocês serve pras três coisas de uma vez só, tá? Lembrando que vocês podem colocar aqui o que vocês querem saber que eu vou tentar responder todos vocês. Esse aqui, pessoal, é o Nova Noite, tá? Ele é um produto fitoterápico, ou seja, ele é natural, né? E ele tem essa tripla ação, ó. Ele serve pra insônia, ansiedade e irritabilidade. São coisas que nos tiram a paz, né? Principalmente as pessoas que trabalham muito, que chegam cansadas. Essas pessoas, às vezes, não conseguem nem ter uma noite de sono boa. Esse suplemento é de um laboratório que eu gosto muito, que é o Sanofi, aqui, ó. Que só tem produto de qualidade. Então, assim, se você estiver precisando, é um excelente suplemento, tá bom?